Olá rapaziada, começando aí uma pescaria nas pedras, pescaria hoje aqui ó, toda essa área, aqui a beira-mar de Florianópolis, vi uns peixes batendo já aqui na frente, passar um shed, começar aí com um shedzinho da Recma, não sei se é rubá-lo, vi uns peixinhos aqui pulando, botei essa corzinha aqui que é a cor Pitaia, vamos passar aqui um shed aí nessas pedrinhas aqui, vamos ver se a gente já trai algum peixinho aí, está começando a escurecer, ainda está bem claro, vamos ver se já tem algum peixinho por aí, pescaria aí no Ultralight, varinha Finesse, de 5 a 8 libras, Molinete Siena, 500, uma multifilamento aí de 10 librinhas, um líder de 12 libras, estou usando duas graminhas de chumbo, saindo o peixe eu mostro para vocês aí, rapaziada, saindo o peixe eu mostro para vocês aí, rapaziada, e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achei que nem era rubá-lo, bateu tão sutil. Deu umas cabeçadas, achei que era curvinha. Mas olha só que coisa linda. Lindo rubá-lo. Hoje a maré tá bem cheia, bem cheia mesmo. Nossa, cara, já valeu a pena parar aqui pra dar esses arremessos. Olha aí. Micro camarãozinho, snook, 4 centímetros. Vou soltar o bichão aqui nessa água clarinha. E veio outro do mesmo tamanho. E disputando a isca com essa aqui, ó. Ah, mas ela tá forte, né? Vamos só mostrar mais uma vez aqui. Olha lá. Que lindo, peixe. Vamos embora. Valeu, rapaziada. Trabalhando o camarão aqui com dois toquezinhos de ponta de vara. Bem lentinho. Paralelo às pedras aqui. Vamos ver se a gente acha algum peixe. Estou utilizando aqui duas graminhas. O camarão surtou a bastante. Quando chega aqui perto, eu sou obrigada a recolher, porque senão pega nas pedras. Então, arremesso, deixa tocar no fundo. E começa a dar os toques de ponta de vara. Pra simular um camarãozinho que tá saltando aí pela areia. Olha, rapaziada. Ainda mudei de ponto, peixinho aqui engatado. Continuo aqui na beira-mar, mas tô em outro local. Eu acho que é um robalo. O robalo, galera. Bolinho. Show de bola. Vem aqui, garotinho. Vem, vem. Tava aqui. Câmera desligada. Primeiro arremesso. A gente tem que filmar, né? Acabei não filmando. E o peixe bateu. Aí. Tá na mão. Aí. Camarãozinho. Tá aqui o robalinho, galera. Devolvi a vida aí ao garoto. Vem embora. Vamos atrás demais aí, rapaziada. Deu uma batidinha. Eu achei que era um baiacu. Daí, continuei o trabalho. O bichão veio atrás e pegou. Bolinho peva. Pescando aí paralelo às pedras. Raspando nas pedras mesmo, galera. Opa. Bateu uma liga, galera. Bateu um. Pancadinha, pancadinha. Passar de novo por ali. A maré tava bem cheia. Agora parece que começou a tocar divasante. Vamos ver se a gente tem mais sorte agora. A gente acha os garotos por aí. Vamos ver se a gente tem mais que 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 a gente tem A CIDADE NO BRASIL 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 Pode saber se tira outro Na sequencia Que eu acho que temos mais de um Pode ser um cardumim cartumim aberta pela água, eu acho que eles estão lá tudo encostadinho, cardume de tric, aí agora foi um arremesso legal. Isso aí, saindo mais peixe, eu mostro, galera. Rapaziada, pensa no peixe manhoso que está hoje, o peixe está extremamente manhoso, como diz o meu amigo Leon, está velhaco, olha a pedrinha ali, o peixinho está velhaco hoje. Batendo desconfiado, sem vontade. Batendo desconfiado, já está velhaco, olha a pedrinha ali, o peixe está velhaco, olha a pedrinha ali, o peixe está velhaco. Bateu, bateu, opa, opa, peixe bom galera, deixa eu abrir a fricção aqui, peixe bom talvez não seja roubá-lo. Uma peixe bom, roubá-lo galera, uma peixe bom, roubá-lo galera, parece roubá-lo flecha. Nossa, caraca meu, parece roubá-lo flecha galera, pelo salto que ele deu ali, pela briga, tomada de linha, não é grande. Nossa, o que é isso? Roubá-lo flecha ou roubá-lo pé? Roubá-lo pé eu acho. Nossa, deu um salto ali, tomada de linha, show de bola rapaziada, show de bola. Pescaria aí na beira-mar de Floripa rapaziada, show de bola. Aqui é um dos lugares que eu mais peguei peixe já na minha vida rapaziada. E eu vejo pouquíssimas pessoas brincar aqui, roubá-lo galera, roubá-lo. Vem cara, vem, 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 vem. Eu tava reclamando que o peixinho tava velhaco, batendo desconfiado. Olha aí a nave, meu Deus, vem aqui bichão, vem. Roubá-lo galera, roubá-lo. Coisa linda. Nossa, rapaziada, que lindo peixe. Vamos cansar. Achei até que era um flash, pelas tomadas de linha, o salto que ele deu ali. Mas é um roubá-lo pé bonito. Vou tentar tirar aqui que eu tô literalmente nas pedras. Tô dentro da água aqui, ó. Dentro da água. Vem aqui garoto, vem, vem. Deixa eu te mostrar. Depois eu te libero. Ah, foi embora galera. Ah, foi embora rapaziada. Fuiu meu líder todo. Como é que ele conseguiu tirar da boca? Olha só. Fuiu tudo galera. Vou ter que refazer ou não aqui e já vem. Bateu e ficou galera. Foi embora. Ui meu Deus, cuspiu a isca fora. Olha, bonito peixe, galera, ó, vai dar uma puída na linha. Ui, que paulada o peixe deu, saltou e cuspiu. Não tranca, não tranca. Patiei, deixei chegar muito perto da pedra. Aí, saiu. Aqui, na nossa. Vai dar uma puída no peixe. Vamos lá. Bateu o balo bonito, galera. O balo bonito. Eita, bichão. O balo bonito. Lindo peixe, rapaziada. Lindo peixe. Vou tentar mostrar esse. Porque eu estou fisgando e não estou conseguindo. Vamos cansar ele aqui no fundo. Parece que o um robalo gosta de brigar no fundo. Prateado da beira-mar, galera. Eita, apareceu o dor suja dele ali. Ai, escapou. Não acredito, cara. Não vou mostrar. Vou mostrar um peixe hoje. Tá de sacanagem, galera. Não vou mostrar um peixe hoje, galera. Ó, o peixinho pequeno. Na verdade, já saiu um, né? Só estou mostrando briga de peixe. É isso aí. É isso aí. O peixe eu mostro para vocês. E aí, eu mostro para vocês. É isso aí.